Nos explica que o governo anterior verdadeiramente identificou o problema de introduzir o BBO, o Kabirabay e a ZV de 1,5% com a verdade 13 placas para baixar e suma com o governo que está injetando a ZV mas a extraporação e o prognóstico está mostrando que dentro de 4 anos estamos em 100 milhões e pensei que era o momento oportuno para nós abrir o debate e saber qual é o rumbo correto quando nós temos o BBO com a ZV a me interessa como exemplo para que a lei cambia de tal maneira e verdade nós temos que fazer um estúdio quantos saquem o BBO mais de caixa ou quantos saquem a ZV mais de placa mas para permitir a gente não quer assegurar privado quando não tem direito para o BBO desde que a lei introduzi toda a gente perde o seguro privado e o mestre usa a ZV de caso aqui para que nós temos que evoluir com o experto para que nós possamos ter cifras concreta para trobar com a PDC e a vontade de coalizão para todos os parlamentares todos os expertos do governo para que juntos nós possamos ter melhor mudança para fazer a ZV para o rumbo para que nós possamos ter cifras concreta para que nós possamos ter cifras concreta para que nós possamos ter cifras concreta